Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos criar o nosso inimigo. Vamos lá? Bom, estamos aqui no nosso GDevelop, com o projeto já aberto, e nós vamos fazer o que? Nós vamos criar o nosso inimigo. Então eu vou vir aqui, add new object, vai ser um objeto do tipo Sprite, e esse objeto vai ser o nosso Enemy. Vou adicionar uma animação, e o quadro dessa animação, eu vou pegar lá, pronto, que é o nosso zumbi. Pronto, fechou, está aqui o zumbizinho, apply. Se eu arrastar o zumbi para o jogo, está aqui, ele vai ficar igualzinho, vocês estão vendo aqui no jogo. Beleza? E agora que nós já temos o nosso inimigo, pessoal, nós temos que fazer o que? Nós temos que fazer com que ele se movimente no jogo, tá? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou clicar aqui, ó, Project Manager, Game Settings, e eu vou criar uma variável global. O que é uma variável? Uma caixinha que guarda valor, tecnicamente, né? Vou vir aqui, add, vou criar uma variável chamada speed, e eu vou colocar um valor nela de 300, tá? 300, tá bom? 300 não, vou colocar aqui 150, ok? Apply, então imagine que uma variável serve para guardar um valor. Toda vez que eu quiser utilizar o valor 150, eu vou trabalhar com a variável speed. E eu posso modificar esse valor também. Ele vai deixar de ser 150, pode ser qualquer outro valor numérico, beleza? Fechei aqui as propriedades do projeto, já tem a minha variável speed aqui em mãos. E agora, pessoal, nós vamos programar o nosso inimigo, tá? O que eu vou fazer aqui? Aqui na folha de eventos, ó, eu poderia até programar aqui nesse próprio evento aqui, ó. Só que eu vou fazer o que? Eu vou criar um novo evento, ó. Em branco também, não vai ter condição nenhuma, que vai servir para quê, pessoal? Para programar as ações do inimigo. Eu coloquei em lugares separados aqui, ó, só para facilitar a visualização de vocês. E aqui eu vou adicionar uma ação, ó, a DD Action, tá? Que ação que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, pessoal, com que o meu inimigo gire para a direção do player. Então ele vai ter que seguir o meu player. Compreenderam? Ó, essa é a ideia. E como que eu vou fazer isso, ó? Vou pegar aqui o meu inimigo. Cliquei nele e eu vou criar uma ação relacionada ao inimigo. E que ação que eu vou fazer, ó? Eu vou alterar o ângulo. Então, cadê aqui? Deixa eu encontrar aqui o que eu vou mudar. Cadê? Vamos ver. Agora deu um branco aqui, ó. Rotacionar, ó. Rotacionar. Rotate. Towered Position. Para uma posição, pessoal. Então, qual posição que eu vou rotacionar aí? Para a posição do player. Então, aqui, ó. O que eu vou fazer? Player.x E Player.y Olha ali. Pronto. Então, eu peguei a coordenada do meu player e coloquei aqui que é a coordenada x e y para onde ele vai ter que rotacionar. Então, se eu der um play aqui, e vamos ver o que vai acontecer. Olha ali. Ele já está olhando para o player. Ó. Movimentei. Olha ele seguindo aqui. Olha que show de bola, pessoal. Muito legal, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui uma força para o nosso inimigo. Então, eu vou fazer com que ele se movimente para o player. Então, aqui, ó. ADD Action. Vou fazer o meu inimigo. Eu vou adicionar uma força, ó. Está vendo aqui? Para o nosso inimigo. Em que direção? Aqui, ó. Ou melhor dizendo, né? Não vou colocar uma direção. Vou ADD a Force to Move Toward an Object. Eu vou fazer com que ele se mova em direção ao player. Está vendo? Então, eu vou empurrar ele em direção ao player. E aqui, pessoal, é instante ou permanente. Tá? Se eu colocar permanente, o que vai acontecer? Quando eu aplicar essa ação, ele vai sempre se movimentar para uma mesma direção. E se eu colocar aqui instante, o que acontece? A todo instante, ele vai aplicar, né? Essa força. Então, ele vai modificar a direção com base na posição do player. Então, aqui vai ser instante, ó. Vamos até testar. E detalhe aqui, ó. É a velocidade. Qual a velocidade? Né? Ah, é o speed. Ah, mas eu estou digitando aqui speed, ó. Lembra da nossa variável? E não está aparecendo. Por quê? Por quê, pessoal? Nós temos que fazer isso, ó. Variáveis, ó. Value of a global variable. Então, está aqui. Qual variável? Speed. Apply. Olha só que legal. Então, é um pouquinho diferente, ó. Para colocar o valor. Estou falando, ó. Pegue uma variável global. Qual variável? Speed. Então, dentro do parênteses representa a variável que eu vou trabalhar. Então, eu estou falando assim, ó. Pega o valor que está dentro de speed, que é uma variável global, e coloque aqui. Pronto. Vamos dar um play? Vamos ver o que acontece? Olha ali. Ele está correndo atrás do player, pessoal. Só que ele está super rápido. Olha só. Eu quase não consigo me distanciar dele. Então, nesse primeiro momento, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas variáveis globais e vou modificar, ó. Para 50 velocidade. Vamos ver agora. Senão, ele vai ficar muito rápido, né? Está aí, ó. Melhorou. Então, agora eu consigo correr dele, ó. Beleza? Consigo fugir do inimigo. Show de bola? Então, olha que show de bola, pessoal. Nós conseguimos fazer o nosso inimigo correr atrás do player. E aqui, olha só o que nós vamos fazer. Add a comment. Quando eu selecionei aqui este evento, ele criou um comentário em cima dele, ó. Faz com que o inimigo corra até o player. Pronto. Show de bola. E aqui, vou clicar no de cima, ó. E vou adicionar um comentário também. Cliquei nesse evento de cima, cliquei em comment. Faz Faz a câmera seguir o player e rotaciona rotaciona o player para o mouse. Vira que legal? Com isso, ó. Eu consigo compreender um pouquinho mais o meu código. Então, eu posso colocar comentários em todos os eventos que eu criar. por exemplo, cliquei aqui, cliquei no comentário, atira. Pronto. Ao soltar o botão esquerdo do mouse. Pronto. Fechou. Olha que legal. Muito show de bola, né? Então, pessoal, nós conseguimos fazer o que nesse momento? Criar o nosso inimigo fazer com que o inimigo siga o player na direção que ele está e rotaciona ainda, né? Fica olhando para o player enquanto ele corre atrás do player, que é o correto. E aproveitando também, pessoal, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos criar depois, não vai dar para fazer agora, nós vamos criar no próximo encontro, a ação de spawnar os nossos zumbis. Então, nós vamos fazer com que o nosso game crie os zumbis de maneira aleatória. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar trabalhando aqui com o nosso inimigo. Um grande abraço e até o próximo encontro.